Música Quem vem a mata encontra todo um património natural Que seja a nossa mata climácica Com o Adrenal, a relíquia que temos aqui na mata Que é a zona mais antiga Que apaixonou os Carmelita de Scalces Quando chegaram aqui à mata Temos uma grande diversidade de fontes Aqui pela mata De capelas de devoção A nossa Via Sacra, única no mundo Feita a escala da que existe em Jerusalém Com os seus passos da prisão e da paixão do Cristo O nosso convento de 1628 Obviamente as portas arquitetónicas Que se encontram à volta da mata Ligadas entre elas pela cerca Que envolve os 105 hectares de floresta Inicialmente os Carmelita de Scalces Aproveitaram a nascente para recriar a Fonte Fria Essa fonte sofreu duas intervenções Sendo que a última foi quando foram criados os dois lagos A ligar os lagos Temos uma porção do Val dos Fetos E depois temos outra secção do Val dos Fetos Que liga o lago pequeno Até o nosso Acalipto gigante Todo um conjunto Do final do século XIX Que é uma relíquia Aliás, toda a mata em si é uma relíquia Beleza O que é uma relíquia